Oiê, tudo bem com você? Estou por aqui para a nossa tradicional agenda do final de semana. Neste sabadão, dia 10 de dezembro, vai ter a 11ª festa do Destaque do Trabalhador, uma iniciativa do Sintracom. A partir das 19h30, vai começar a recepção aos convidados na Associação dos Motoristas. No domingo, dia 11, serão duas grandes festas de comunidade, uma no Alecrim, que tem início às 9h com o programa Galpão Distância, logo mais às 10h30. Missa, inclusive vai ser transmitida pela Lagoa TV, meio-dia aquele suculento churrasco, também vai ter chegada do Papai Noel e a festa, o baile, a animação, é por conta de Grupo Valeiraço e também de São Francisco. Outra festa que também espera por você, no domingo, é na comunidade de Capão do Cedro, com a animação da banda Sétimo Sentido. Então, fica aí a dica para você fazer aquela festa se divertir. Um beijo para você e se beber, não dirija! Um beijo para você e se divertir.